É o Juninho pesadão, tô de volta hein ladrão É o Ale, aquele modelo hein, vai segurando Ela gostou do meu jeito, gostou do meu estilo Cabelinho na régua e a pegada de bandido De semana elas ligam, estão todas assanhadas Ligaram pro chefão, querem brotar na revoada Só não se apaixona que o pai não namora Só não se apaixona que o pai não namora É só um pente rala, é só um pente rala fora É só um pente rala, é só um pente rala fora Só não se apaixona que o pai não namora É só um pente rala, é só um pente rala fora Só não se apaixona que o pai não namora É só um pente, 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 pente rala fora Pente rala, pente rala, pente rala fora Pente rala, pente rala, pente rala, pente rala fora Só não se apaixona que o pai não namora É só um pente rala É só um pente rala fora É só um pente rala fora É só um pente rala fora Só não se apaixona É só um pente rala fora Ninguém tá aguentando com ele não Sem ele no beat, safado Só não se apaixona Ela gostou do meu jeito, gostou do meu estilo Cabelinho na régua e a pegada de bandido De semana elas ligam, estão todas assanhadas Ligaram pro chefão, querem brotar na revoada Só não se apaixona que o pai não namora Só não se apaixona que o pai não namora É só um pente rala, é só um pente rala fora É só um pente rala, é só um pente rala fora Só não se apaixona que o pai não namora É só um pente rala, é só um pente rala fora Só não se apaixona que o pai não namora Só não se apaixona que o pai não namora É o Juninho pesadão, tô de volta hein ladrão É o Ale, aquele modelo hein, vai segurando Ele no beat, safado